Olha aí galerinha, olha a fumada Ó, o trem tá movimentado hoje Olha a fumada Motor encaixado, pronto, tudo no jeito Tudo no jeito, ó, aqui tá o eixo quebrado E o acoplamento, certo? Eixo e acoplamento Tá aqui o Zé Eixo e acoplamento quebrado Lá tá roçado Esse é o eixo novo Vamos lá Eixo novo Ele até que tá Mais ou menos na medida, né? Certo? Mais ou menos na medida O acoplamento parece ter um caroço a mais aqui, ó Vou mostrar ele lá Olha lá o acoplamento Ele tem um caroço a mais Mas, nós olhamos ali Não é pra pegar A hora que colocou, apertou O motor travou Aí nós tá medindo aqui, ó Vamos lá Olha as medidas que nós fizemos Encaixamos o eixo ali Ele bate no fundo, né? Ó, ele sobra 14 centímetros 14 centímetros Ele sobra pra fora Dá a face aqui Pra fora, né? Agora vamos pôr ele lá do outro lado Do outro lado ele também tem batente 14 Aqui, ó Se eu medir lá do fundo Ele dá 12 Só que na medida da face, né? Ô, trem Na medida da face E essa face aqui Fica quase relaninha aqui, ó Não, aí não Tá na face Tinha que medir aqui, ó Daqui ali Daqui ali, ó Dá 10, ó Só que ele sobrou 14 Dá praticamente 4 centímetros, né? Apesar que isso aqui também Esse aqui não fica Esfregando aqui, né? Ele tava relaninho Mas deu sabor Deu bururu Deu bururu Nós temos que desmontar tudo Tá? Prontimos Olha o bururu Nós vamos arrancar tudo Vamos lá Conversar com o Ilha Ver o que Que nós vai fazer Com essa mercadoria Ver se tira no eixo Ou se tira Nesse acoplamento O trem tá em zebrado O trem tá em zebrado É só Xabu Vamos desmontar Já já nós faz outro vídeo A hora que tirar aquela peça Nós vamos pôr aqui Medir Comparar com aquela ali, ó Beleza? Então tá aí Mais um bururu Da mecânica sardinha Tchau, obrigado Véspera de feriado 7 de setembro Tchau, obrigado Tchau, tchau